Que a graça maravilhosa de Jesus continue sobre sua vida. Sofrimento, prelúdio da glória. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18 Uma senhora levou para sua casa, para passar o dia com seu filho, um menino carente. Ela tinha prevenido seu filho de que o menino que ela levaria era deficiente físico, inclusive corcunda. A mãe avisou o filho para ter muito cuidado e não mencionar essas coisas para não magoar o menino. Assim aconteceu. Foi um ótimo dia. Mas, à tarde, num dado momento, a mãe escutou o filho dizer ao amiguinho. Você sabe o que é isso nas suas costas? O menino deficiente, meio embaraçado, ficou sem graça, sem saber o que dizer. Mas, o coleguinha continuou. É o lugar onde estão as suas asas. Um dia Deus vai abrir aí e você vai sair voando e ser um anjo. Aquele menino deficiente, antes sem graça, arregalou os olhos, deu um belo sorriso e abraçou o coleguinha. Um dia, Deus vai revelar a cada cristão como as nossas lutas e provações foram instrumentos divinos para nos moldar e aperfeiçoar o nosso caráter, preparando-nos para desfrutarmos das mais copiosas bençãos espirituais. O sofrimento é como um fertilizante para as raízes da árvore que produzirá frutos especiais. Deus nos permite provações para formar em nós um caráter robusto, a imagem de Jesus. É pelos vales de espinhos que chegamos ao topo do monte da visão de Deus. Hebreus 2.10 diz que, seguindo o exemplo de Cristo, vamos ser aperfeiçoados por meio do sofrimento. Paulo, escrevendo aos romanos, diz, sabemos que vamos receber uma herança inacreditável no porvir, mas iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, certamente, então, com Ele passaremos toda a eternidade jubilante. É impossível fazer uma comparação entre os tempos difíceis de hoje com o que Deus nos reserva no porvir. Paulo contrasta o sofrimento presente com as glórias do futuro, como se Ele segurasse em sua mão uma balança. Num prato, Ele põe os sofrimentos deste presente tempo. E no outro, a glória que está para ser revelada a nós. Não há comparação, Ele diz. Diante do fulgor da glória que nos espera, os sofrimentos do presente são leves e momentâneos. O sofrimento com Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. O sofrimento é o caminho da glória. Essa foi a ordem designada pelo próprio Cristo, trilhada também por Ele. Então, o sofrimento é o prelúdio da glória. Você está sofrendo, enfrentando lutas, dificuldades, dor. Deus quer aperfeiçoar o seu caráter. Ele quer fazer você crescer em maturidade espiritual. Vamos orar? Senhor, fortalece aqueles que estão passando por vales escuros e apertados. Cura os enfermos. Sara os doentes emocionais. Revigora o ânimo dos desanimados. Firma a fé dos aflitos e oprimidos. Deus abençoa todos os nossos queridos que estão nos acompanhando nessa reflexão hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe, portanto. sid Obrigado.